Olá, muito boa noite. Hoje é segunda-feira, 3 de fevereiro de 2020, 19 horas e 10 minutos. Estamos começando a nossa atividade aqui pela RDC TV, canais 24 e 524 da NET, pela Claro TV NET. E para todo o Rio Grande do Sul Claro e também, além de tudo isso, para as nossas redes sociais. Plataformas digitais com atividade agora em ação a partir deste momento. Na plataforma digital ao vivo 24 horas, YouTube, Facebook e Instagram aqui pela RDC TV. Hoje, segunda-feira, 3 de fevereiro, um belo dia, né? E começa uma semana importante. O Brasil começa a respirar de novo política. O Supremo já voltou, lamentavelmente, pode trazer problemas. Congresso Nacional, enfim, o Executivo está trabalhando e muitas novidades também aqui em nível municipal. Nossa bancada de hoje aqui do Atividade com Ayrton Bernadone. Bernadone, boa noite. Obrigado pela tua presença. Sempre interessante. Wilmar Govinatsky, mestre Govinatsky. Boa noite, boa noite a todos os telespectadores. Estamos aí começando a segunda-feira e começando a semana e começando o mês, né? É, começando o mês, né? Hoje é o primeiro programa, sempre ao vivo aqui, o Atividade é 27 anos do ar. E exatamente nessa segunda-feira que começa a primeira segunda-feira de fevereiro. Doutor Cláudio Candiota, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite, sinto-me honrado em participar dessa mesa. Saúdo os nossos telespectadores e digo o seguinte, que nós aqui estamos trabalhando direto. Quem tirou férias de 60 dias foi o Congresso, né? Eles que começaram a trabalhar hoje, nós não paramos aqui de trabalhar. Tiraram outras férias de 60, né? É uma maravilha, uma beleza. Ganhando, hein? Ganhando. É verdade. Aqui também tivemos aí, isso aí, aliás, vamos repassar de novo aqui, essa questão do Tribunal de Contas do Estado, né? Que isso é uma vergonha, né? Os caras ganhando 700, 800 mil reais aí de bonificação para o final de ano. Quer dizer, é só num país como o Brasil isso acontece. Mas esse é um tema para o decorrer do programa Atividade que já está com vocês aqui. A temperatura, governante, que tu estava reclamando aí, está 28 graus centígrados esta hora da noite. Está muito quente, né? Está muito quente, né? Está abapado. Perfeito. Bom, sabe-se por quê, né? Qual é a razão? É verão. Ah, está certo. Isso, olha. Que explicação. Falar com o cara que sabe do avião. Nada com o estudo, né? Nada com o carinho. Eu fiz uma pesquisa. Estudioso. Eu fiz uma pesquisa e cheguei a essa conclusão. No verão, você lá em Camacô, o pessoal diria o que é o estudo. Realmente, vê como nós temos, nós temos que estar muito honrados, né? Temos a presença de um sábio desta mesa. Que se dedicou ao estudo dessa matéria, passou o fim de semana. Muito bem. Olha que sempre o programa de atividade, ao longo dos 27 anos, começa fazendo um balançozinho aí da atividade esportiva do Rio Grande do Sul. E principalmente, claro, a dupla Grenal. Nós vamos ter agora em seguida, a partir de amanhã, o Campeonato Gaúcho de fora um pouquinho, porque amanhã o Internacional faz a sua primeira prova do Enem da Libertadores lá no Chile, para ver se ele se habilita a estar com os grandes da Libertadores na próxima etapa. Ayrton Bernadoni, como é que está o teu Internacional para isso, lá na Universidade do Chile, em Santiago? Santiago bombando, convulsão social. É. Olha, eu espero que o Internacional inicie bem, né? É um início, os nervos batem, tudo mais. Mas eu espero que o Internacional saia com um bom resultado de lá. Agora, o troço lá está feio. Nem para acompanhar a delegação ou treinadores com a polícia foi proibido, porque o pessoal lá está agredindo a polícia. E aí, ia os jogadores e a torcida ia no raldão. Então, estão indo sozinhos para o estádio por causa desse problema que está tendo lá. O problema é muito sério. Pois é, muito sério. Realmente é muito sério. Eu, aliás, antes do Govinás, que agora eu vou aproveitar esse gancho do Bernadoni e perguntar para aquele que sempre está lá nos Estados Unidos, para saber, o Claudio Codiotta, se lá nos Estados Unidos a população quiser agredir a polícia, o que acontece? Pô! Ninguém pensa em agredir a polícia. Isso é coisa de brasileiro, que não respeita a autoridade. Aliás, não respeita nenhuma autoridade. É por isso que essa América Latina é o que é. Olha aqui, até que já contei essa história aqui, porque eu me esqueço das coisas. Mas há muitos anos, eu tinha 20 e poucos anos, eu tinha um carro, eu tinha uma empresa nos Estados Unidos, uma empresa de receptivo. Eu tinha um carro lá, uma caminhonete, uma van de 15 passageiros, que eu recebia turista e tal. Bom, aí um dia eu fui passear no centro de Orlando, lá e na volta começou a faltar bateria, e eu senti que eu ia ficar aqui, o problema era um alternador, e eu resolvi correr para chegar no posto de gasolina. Ultrapassei a velocidade. Quando eu vi, tinha a polícia para tudo quanto era lado. Cinco carros de polícia. Porque eu dobrei a velocidade permitida. Bom, isso é rolo. Os caras me tiraram pelo pescoço de dentro do carro. Quando eles viram que o carro era meu, mudou o tratamento. E aí, mas o que você está fazendo? Não, eu fiquei com medo de ficar sem bateria na freeway. Lá no meu país, matam gente nas estrelas, é uma matança, uma vergonha, ninguém respeita a lei, é um horror. Eu fiquei com medo e tal. Sim, mas você não está, você está aqui, não sei o que, vai ter que ir ao julgamento. Eu fui a julgamento. Foi na corte. Fui na corte. Bom, aí eu apresentei essa defesa para o juiz, o juiz ficou me olhando. Dizendo, o senhor faça a sua defesa por escrito, mas pague a multa primeiro. E que eu vou analisar depois. 500 dólares, eu paguei. Aí eu paguei antecipado, paguei. Quando eu fiz a defesa, eu deixei a multa paga. Ele disse, eu vou analisar, se o senhor tiver razão, eu lhe devolvo a multa. Evidentemente que eu fui condenado, perdi pontos na carteira americana. Mas levei um susto tão grande de ter que enfrentar todo aquele... E quando eu disse que eu não era culpado, o senhor está dizendo que o oficial está mentindo? Ele está aqui. Estava lá o policial que tinha me multado, rapaz. Não tem conversa. Moral da história. Nunca mais eu passei da velocidade permitida. É um susto e deu. Aqui isso não aconteceria, por uma razão muito simples. Seria abuso de autoridade. Você pode fazer o que você quiser, porque você sempre tem os direitos humanos, te defendendo. É por isso que esse país não dá absolutamente certo, governante. Não tem um país aí agora que dois brasileiros foram pegos lá com cocaína e tudo? Foram para o paredão. Pena de morte. Pena de morte. Entendeu? Nós não precisamos chegar tanto. Aqui o traficante, o maior traficante é preso, paga lá uma fiança e vai responder em liberdade. Eu sei que você não está defendendo que nós façamos a mesma coisa e impunhamos aqui a pena de morte. Eu quero a lei. Não. De modo geral, nós queremos que a lei seja respeitada. Para caso comprovado, que o cara matou, como agora, essas duas gurias aí que mataram os pais, isso aí tem que morrer também. Por que que eles vão ficar aí, exufruindo do patrimônio e tudo, e matar o pai, a mãe e o irmão? Mas e aquela avô Ristofi que está solta? Tem que ter pena de morte. Comprovadamente, porque aí não tem erro. Entendeu? O problema da pena de morte é tudo. Tem erro. Mas comprovadamente que foi a pessoa que matou, não tem conversa. Vai para o paredão também. Bernadone, aproveitando esse gancho, antes do Globo, que fazia a sua análise séria sobre o esporte, aproveitando esse gancho aí, para não perder o fio da meada, se esse caso dessas duas homossexuais lá de Minas Gerais acontecesse ao contrário, imagina o que não aconteceria. O que a Rede Globo não diria? homofobia, como foi partido delas? Aliás, há uma estatística... Mas elas já confessaram porque... Sim, mas há uma estatística... Elas confessaram porque eu não... A última notícia é que elas estavam negando. Não, mas aqui, há uma estatística que diz que as mortes entre homossexuais é muito mais entre eles, briga entre eles, ciúmes, desavenças e tal, do que de terceiros contra eles. Esses números não aparecem, porque isso desmascara essa situação toda de apoio indiscriminado, indiscutível, irrepreensível dessas questões. Governados, que agora é a questão do futebol. Tupi, permite eu dar uma pitadinha nisso aí também? Eu fiz primeiro engenharia eletrônica. Então, engenharia eletrônica é exata se a gente não tem muito contato com essa história do acho que é isso, vamos defender aquilo, ou é ou não é. Depois de um determinado tempo de vida, eu fiz direito. E no direito eu me assustei muito com a história do garantismo no direito penal. Me assustei muito mesmo. Me assustei, tenho um professor muito competente, um professor realmente renomado, mas era um garantista de primeiro. O que é o garantismo? O garantismo não é o garantismo daquilo que a gente pensa em nossa segurança hoje. Não, vamos colocar bem claro, é o garantismo do bandido. Do bandido. Não é o garantismo do cidadão. É o garantismo do bandido. É bem assim, o garantismo do bandido. Eu me assustei, eu debatia muito. E aí, através da história do garantismo, vieram outras ferramentas, como por exemplo, que não tinha ainda a tal de audiência de custódia, agora tem audiência de custódia, que é para saber se o coitadinho queridinho foi maltratado pelo policial militar, que está defendendo o cidadão do bem. E agora entra a história também aí, que está em discussão ainda, do juiz de garantia, que tem tudo garantido, tudo garantido. E ainda tem a lei do abuso de autoridade, que também. Lei do abuso de autoridade. O Congresso, durante o ano de 2019, trabalhou para defender o bandido. Exatamente, né? Então, lamentavelmente, aí acontece aquele casal lá, o Nardone, que atira uma criancinha em defesa pela janela. A avô Richtofen, que matou os pais. A outra que mandou matar os pais. O outro aqui, o médico, que mataram o filho. E tantas outras coisas hediondas, como esse último aí, do rapaz que matou a família inteira, praticamente, só sobrou uma criança de oito anos de idade. Matou o pai, a mãe e o filho. Não pode isso acontecer, é óbvio, né? Mas... Aí eles têm que continuar vivendo e ainda não assustentando eles. Não, assustentando eles. Não é contra a pena de morte. E eles estão... Não, eu não sou contra a pena de morte, não. Eu sou a favor da pena de morte. E aí, vamos agora para... Vamos para o futebol. Pois bem, a Internacional está indo muito bem no famoso Ruralito. Está indo muito bem. O nosso atual treinador, me parece que está acertando. Está com o grupo na mão, está indo bem, está controlando e está colocando gente nova no time e com isso está trazendo resultado. Claro que nós temos alguns problemas. A defesa, lamentavelmente, a defesa que era tão boa lá com o Moleto, com o Vitor Cuesta, com o próprio goleiro, enfim, né? Mas, pô, tomou um monte de gols aí no último jogo, né, Bernardo? E joia. Pois é, né? Não tem explicação. Ele estava ganhando o jogo aí, afloxado. Ele afloxou e tal. Mas amanhã é um dia, realmente, que vai merecer ir para as páginas da história. Amanhã, realmente, o time, o estudiante lá do Chile é muito bom, o time não é ruim. Universitário. Universitário do Chile, né? Agora, o Chile, com essa situação toda, a gente até fica um pouco preocupado com a segurança do próprio time. Esse time entrou décimo sexto. Ele só entrou na Libertadores porque os outros desistiram. É, é verdade. Aí ele entrou. É verdade. Ele nem entrava no... Mas não dá para menosprezar, né? Não, claro que não. Ele vai enfrentar o vice-campeão gaúcho do ano passado. Quer dizer, é uma coisa que... Não, esse ano já vai mudar. Periga vocês nem entrar na final. Olha aqui, pessoal. Aliás, quero fazer um agradecimento aqui à nossa telespectadora, a Zélia Milano, lá da ótica Milano do Menino Deus. Até porque, Zélia, um beijo para ti aí. Eu sei que é a nossa telespectadora assídua, a Zélia, a Zélia Milano. E até porque hoje saiu uma informação no Jornal do Comércio que o Sindióticas, que reúne o pessoal aí das óticas de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, está fazendo uma campanha contra a pirataria que pode causar cegueira. É um assunto realmente muito sério. E eu acho interessante que essa entidade que reúne as óticas faça essa campanha. Que tem pessoas que vão aí no centro, compram óculos. E tem muitos casos já detectados, já que através desses óculos que são fajuntos, a pessoa chega até a cegueira. É, outro dia nós estávamos conversando com a oftalmologista, a doutora Isabel Abeiche. E a doutora Isabel estava falando justamente da falsidade dos óculos que são escuros, que são escuros, mas não tem proteção contra os raios ultravioletos. Quer dizer, ele é escuro, por ser escuro a pupila, explicação da doutora Isabel, a pupila dilata, não tem proteção contra ultravioletas, e aí sim, aí fere muito mais ainda a retina, melhor ela não usar nada, né? Então são essas piratarias que estão por aí. A doutora Isabel, que também está assistindo o programa, um grande beijo, doutora Isabel. E ela que veio recentemente da China. Só que ela teve bem antes lá, ela teve há dois meses atrás. Sorte dela, cara. Então ela teve lá e realmente ficou encantada com aquele país que acontece. Vejam só, é impressionante. Eles fizeram um hospital em dez dias. Um hospital de mil leitos. Isso aí é uma coisa inimaginável nesse país. Mil leitos. Sim, mas é que lá não teve serviço de trabalho. Não tem roubo, não teve serviço de trabalho. Eles certamente trabalharam 24 horas, se o cara dormia, tomava uma paulada. Quatro mil funcionários. E o pior não é isso. O pior não. O bom de tudo é que eles levaram dez dias fazendo esse para mil e estão fazendo outro já para mil e seiscentos. Isso que vai levar mais uma semana. Mais 15 dias. Então, menos de um mês, dois hospitais. E aqui tem obra da Copa que não terminaram ainda. Aqui teria que primeiro pedir a licença. Primeiro apresentar o projeto. Depois pedir a licença ambiental. Depois a licença de instalação. Zonamento, zonamento. Aí depois tinha que ver o seguinte. Alguém ia cavar lá e achar um caquinho de vidro. Não pode mais porque tem um sítio arqueológico. Exatamente. Aí o outro ia lá. Não, parece só um pouquinho. Acho que tem uma aguinha ali, tem uma vertente. É um país que não pode dar certo. Pois tem o orçamento da obra que tem que ser dobrado, ou triplicado, ou quadruplicado para poder dar o dinheiro para o partido. O projeto leva dez anos para ser aprovado. Muito bem. Olha aqui. Então, nós podemos discutir, ter diferentes opiniões sobre vários assuntos. Mas não temos sobre sucos petri. A sua sede pede saúde, pede o melhor. Sucos petri. A bebida de todas as estações. Suco de laranja, suco de uva, 100% natural, sem adição de água, açúcar e conservantes. Hoje, você vai levar um sucos petri para a sua casa. É unanimidade. Eu sei que você gosta. Não, sucos petri não tem discussão. Realmente, sucos petri. Aliás, o sucos petri está desde há 27 anos na atividade, sabia? Isso é fidelidade. Isso aí é confiança no desempenho do programa, digamos assim, na responsabilidade do dono do programa, que é o jornalista José Silvas, e por isso tem 27 anos aí de vida. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul. Sabe por quê? O CIE prepara nossos jovens para o mercado de trabalho. Nós sabemos hoje, Vilar Govinatsky, tu que é empresário. Aí tem três empresários aqui, o Vilar Doni, Govinatsky e o Candiota. Três sofredores. Isso aí, sofredores. Pagadores de impostos. Pagadores de impostos. Sabe muito bem que a entrada no mercado de trabalho exige uma qualificação, no mínimo, uma qualificação de certo nível. E o CIE oferece isso. Ele atua como agente de promoção do desenvolvimento social, respeitando as diferenças e fornecendo meios para que a inclusão seja conquistada com dignidade e qualidade. Através do CIE se realiza aquilo que em economia chamamos de mobilidade social. Um mundo de oportunidades para você mudar a sua história. O CIE presta um papel importante para o desenvolvimento dos jovens estagiários sedentos de oportunidades. Vamos ver esta mensagem do CIE RS. 50 anos, o CIE RS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1 milhão e 800 mil jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIE RS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIE. CIE 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. Muito bem, estamos aqui 19 horas e 27 minutos com nossa atividade nesta segunda-feira, dia 3 de fevereiro. Para aqui, pessoal, no Barranco, o melhor chope, o melhor churrasco, ponto de encontro da capital gaúcha, subindo e descendo ali a Protássio Alves, complexo Barranco, Barranquinho. Ambientes climatizados e estacionamento com manobrista. Uma coisa interessante, realmente nesta época, dona, ainda mais o Barranco, né, governador? O Barranco reúne as famílias para confraternizar, gente que vem de fora, empresários para fazer negócios. O Barranco tem sido, né? Quantos negócios fizeram lá no Barranco, o que eu sei. Mas eu pergunto o Barranco desde o dia da fundação. Faz 50 anos que eu vou no Barranco. É verdade, o Barranco... Eu sou amigo pessoal do Elcio e do Chiquinho e sou amigo da filha do Elcio, que mora em Nova York. Todos os anos nos visitamos. Eu, lá no Barranco, sou amigo da casa e dos donos da casa. É interessante que eles frequentam, às vezes, recebem as pessoas. Realmente, isso é o grande diferencial também do Barranco. Olha aqui, outra instituição gaúcha que merece todo o respeito, porque ela é respeitada num mercado extremamente competitivo, é o Barranco. O Banco do Estado do Rio Grande do Sul. O Barranco, de 2003 até o mais 15 anos, 2018, transferiu o Govinas para o Caixa do Governo do Estado, 15 bilhões em lucros e dividendos. Ou seja, o Barranco do Sul, além de ser eficiente, ele também ajuda a questão financeira numa crise fiscal que o Estado vem atravessando. Por isso, o Barranco do Sul é muito querido entre nós. Eu estive lá hoje na agência do Banco do Sul, lá no Praia de Belas. Parabéns, fui muito bem recebido. Que normalmente se diz que banco de Estado, claro, tem alguma... Mas isso também não é só nos órgãos públicos. Há empresas privadas também que não atendem bem. Mas parabéns ao Banco do Sul do Praia de Belas. Estive lá hoje. Realmente, o pessoal atende com muita atenção, muita eficiência. Em 10 minutos, saí de lá resolvendo os meus problemas todos. Vamos à mensagem. Eu vou elogiar o Banco do Fórum Central de Porto Alegre, que o pessoal é também super atencioso, e o Banco do Sul da 24 Esquina Bordinha. Ou seja, Banco do Sul, tudo é Banco do Sul, né? É, não, então, não é coincidência. Claro, claro. O Del Trade Center também atende muito bem. Na verdade, existe hoje uma filosofia no próprio banco, né? Estabelecida a partir do governo e das diretorias, todas... Profissionalização da gestão. Tem que competir, né? Tem que competir. Gestão, governança e gestão. Vamos à mensagem, então, do nosso Banco do Estado, do Rio Grande do Sul. Já notou que o dia é pequeno para tudo o que você quer fazer? Você quer tempo para fazer tudo ou até para fazer nada? O que você faz com o seu tempo é só da sua conta. Mas dar mais tempo para fazer o que mais gosta? Ah, isso sim é da nossa conta. Com o Banrisul Digital, você gerencia a sua conta a qualquer hora, em qualquer lugar. Faz empréstimos, investimentos e até saca dinheiro sem cartão. Tudo rápido e seguro. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Muito bem, voltamos aqui com o programa Atividade. Nesta segunda-feira, 3 de fevereiro, a temperatura permanece 28 graus centígrados. Mas lá na Câmara, a temperatura esquentou hoje a tarde, Govinat. Esquentou, esquentou hoje a tarde. Mas já esfriou porque já o plenário já se dissolveu, volta amanhã. Hoje foi a votação da redução, na verdade, da extinção do cobrador, da retirada dos cobradores. Queria fazer uma retirada gradativa. Com isso também ia aliviar o custo da passagem, porque é um dos cinco itens do projeto do prefeito Marquesan, para diminuir o custo da passagem. Então, não teve, foi rejeitado por 23 votos, se não me falha a memória. E esse item não passou. Hoje de manhã, o pessoal estava mobilizado, estavam fazendo. Até achei uma coisa muito interessante, porque eles fizeram uma manifestação, os cobradores fizeram uma manifestação, mas foi uma manifestação bem civilizada. Foi uma manifestação nos corredores de ônibus, os ônibus não pararam, os ônibus continuaram, claro, com uma velocidade bem baixa, para mostrar que eles estavam em protesto, mas foi uma coisa bem civilizada. Enfim, não passou esse quesito, esse item dos cinco itens, e amanhã prosseguem, então, os demais itens, que tem dois muito polêmicos, que são o primeiro do pedágio, é uma passagem de ônibus por carro para entrar em Porto Alegre, R$ 4,70, e o outro é 0,28 centavos por quilômetro rodado para todos os aplicativos. Ou seja, com esses valores, eu não sei que tipo de calculatorial foi feito, mas a intenção, se passassem todos os cinco itens, haveria uma redução da passagem aí para R$ 2,00, e com uma série de outras situações, de muita gente que poderia, inclusive, viajar de graça, como o caso trabalhador. Mas eles estão vestindo um santo e desvestindo o outro. Por quê? Porque eles iam mandar embora 6.200 funcionários, são os cobradores, entendeu? Iam ficar 6.200 famílias sem emprego, sem discutir o projeto, sem nada, entendeu? Quer dizer, ficar lá, dar um canetaço e liquida com os empregos que os caras tinham. Então, eles acham que, tirando os cobradores, baixam a passagem. Não, terminamos não baixando nada. Agora, o que aumenta a passagem, sabe o que é? É essa buraqueira que tem em Porto Alegre, que rebenta tudo que é ônibus, fica tudo batendo e tudo, e aí o que sai aonde? Vai na planilha, entendeu? A despesa que os caras têm tido com os ônibus por causa da buraqueira que tem. Então, eu acho que até foi bem feito não aprovar. E essa do pedágio também, aqui ó, quer dizer, nós vamos subsidiar o transporte? É isso. O cara é maluco e vai mandar uns projetos desses, sabendo que é polêmico, e não vai ser aprovado também. Esse ainda é pior que os cobradores. Os cobradores estavam meio a meio para ser aprovados. Por um voto que não foi aprovado já antes do recesso. E hoje, até alguns do próprio partido do prefeito votaram contra o projeto. E esses do pedágio também vão votar contra, porque não é possível. Eu quero saber, eu vi um vereador dando discurso, não me lembro o nome dele agora, ele só um detalhe, ele quer ver as planilhas. Sem ver as planilhas, ele não sabe quanto tem de prejuízo cada ônibus, qual é a empresa que tem prejuízo, qual é a que não tem. Quer dizer, não mostraram planilha nenhuma. Aliás... Está pedindo... Aliás, Bernadão, em relação ao que você está dizendo, aí tem uma outra coisa... Aliás, essa questão toda tem uma caixa preta aí que precisa ser aberta. Por exemplo, os ônibus foram autorizados a colocar publicidade. Esse dinheiro da publicidade, a Prefeitura não sabe quanto é que é. Eu sei que ele é dividido entre a ATP e os sindicatos rodoviários. Então, isso precisa ser visto também, porque quando a Prefeitura liberou a publicidade dos ônibus, era exatamente para reforçar o dinheiro, o recurso das empresas, para diminuir o prejuízo dela, ou pelo menos fazer a sua parte nessa questão contábil. E não está acontecendo. Agora, com relação aos cobradores... Mas esse vereador também cobrou isso aí. Pois é. Eu quero saber quanto está entrando de propaganda nos ônibus e tudo. E outra coisa... Eu dou um palpite aqui, ó. Eu acho que a melhor coisa que podia acontecer, se esse prefeito não fizer, o outro que entrar, privatiza. Privativa a CE, a Carris, privatiza. Vai ver que os ônibus vão estar bonitaço, vai ter ar-condicionado, vai dar lucro, com menos valor do que esses que estão cobrando. Candidata, com relação... Nessa esteira do que estava dizendo o Bernardoni, uma notícia que já é conhecida. As estatais, na era PT, no último ano, PT, além da falência da Petrobras, esses assuntos que já se sabem, mas no último ano, petista, deram um prejuízo de 35 bilhões. No primeiro ano da administração Bolsonaro, elas deram um lucro de 70 bilhões. Que será, né? Por que será? As estatais. Então, até as estatais administradas corretamente podem dar lucro. Mas é evidente que jamais vão se comparar à eficiência da empresa privada. Não tem como. A empresa privada é muito mais rentável. Primeiro que, vamos dizer, não precisa 50 diretores para... Eles vão ter cinco. Quer dizer... Eu vi essa ministra, como é? Damares... Damares. Damares Alves. Olha aqui, olha. Ela disse que tinha lá uma máquina de fazer xerox, tinha 32 funcionários... Vendo 12 mil, cara. A 19 mil por mês. E 60 jornalistas. Quer dizer, pelo amor de Deus, uma máquina de xerox, 32 funcionários do PT. Olha aqui, o que eles fizeram, essas estatais... É uma vergonha. É tudo cheio de PTzada lá. Que tem que tirar tudo, fecha tudo, essas estatais estão dando prejuízo e mandam embora esses caras, entendeu? Porque eles aparelharam. Agora, essa história do pedágio, só acompanhando o voto do relator, é uma barbaridade, né? Isso aí, na verdade, eles estão taxando a tecnologia. Porque o que aconteceu? Os aplicativos estão permitindo às pessoas viajar com conforto a preço baixo. Tem aplicativo, uma escolha lá que você escolhe juntos, não sei o quê, que custa mais barato do que o ônibus. A pessoa seleciona ali e vai com ar-condicionado, tranquilo, etc. Então, agora vamos taxar o aplicativo porque ele é eficiente, porque é confortável. Os motoristas são educadíssimos. Mas é uma beleza. O tratamento é outro. O taxista já é mais grosso. Mas o taxista também se qualificou. Agora, inclusive, não sei qual é dos aplicativos que a gente às vezes chama e vem um táxi. Eu até me confundo, mas é que eles fizeram algum acordo. Tem uma associação, uma coisa. E aí vem um táxi. E às vezes eu fico esperando. É um 99 táxi. E aí, pô, mas é um táxi. Mas eu não sei. Mas, no fim, é ali pela placa, a gente confere. E funciona muito bem. Os táxis em Porto Alegre, todos têm ar-condicionado. O problema do projeto em si, eu não vou dizer que ele seja todo ruim, tá? Essa questão do... Não, ele não é ruim. Ele é péssimo. Tá, tá bem, ok. E dá um item que é bom. Espera, eu vou te dar um item. Mas se tu esperar eu falar, eu te dou um item. Dá um item. Tu defende o azulzinho. Não, não, não. Defende... Isso aí tinha que ser mais dialogado do executivo com o legislativo. O vale-transporte das empresas, hoje é um problema para as empresas. Hoje é um problema. Hoje é uma situação que tu tem todo um controle, tu tem todo um aparato, tu tem que, enfim, fazer o carregamento do cartão ou dar dinheiro, controlar se o cara vende carro, não vende carro, se ele usa o transporte público e tal. Então, tem situações que poderiam ser melhor dialogadas antes do prefeito mandar o projeto para a Câmara de Vereadores, conversa com os vereadores, faz como está fazendo o seu laco-religionário, o governador do Estado, Eduardo Leite, que conversa com a Câmara. Olha, o Eduardo Leite, ele aprovou coisas impensáveis que fossem aprovadas. É verdade, é verdade. Mas está faltando esse diálogo do executivo com o legislativo. Agora, tu esperar isso do Marquesan, olha, fica sentado. É, não vai acontecer. Mas, então, eu te disse, ô Bernardoni, tá? Embora tu tentasse não deixar eu dizer, mas tem um item, sim, que é interessante. Falo o item. O que eu acabei de falar. Onde é que tu estava? Não sei, eu não ouvi. Então, está bom. Eu não ouvi, eu não ouvi. Aí você não quer ouvir. Eu não ouvi, está bom ouvir. Eu não ouvi. Olha, a questão, por exemplo, tu falaste dos cobradores de óleos. Não é bem assim, não vai desempregar o projeto, não foi bem explicado. Ele não vai... Tu era a favor de que mandasse para a Rosa seis minutos. Não vai, mas eu estou tentando dizer, vai ouvir de novo ou vai estar para os ouvidos? Não, não, não. É que tu quer enrolar. O projeto não é para mandar... Não, é enrola. Fala direto. Fala direto. Tu deixa o projeto. Tu é a favor ou contra. Tu deixa o projeto. Não, não, não. Não, não. Tu deixa o projeto. Não fala e do outro lado não ouve. Esse é o problema. Aí não conversa. Ele está dando uma demarquezã aqui. Exatamente. Um não fala e o outro não ouve. Vai haver consenso numa situação dessa? Jamais. Mas o projeto dos cobradores não é demitir de uma hora para outra seis mil cobradores. Existe uma transição. Tem toda uma situação. Tem que ler o projeto, tem que convencer, tem que ir lá na Câmara de Vereadores. Se ele não tiver essa possibilidade, manda um interlocutor, não é? Enfim, está brigado por exemplo. Até porque, né, Comirante? Até porque a situação do transporte coletivo aqui é igual em todo o mundo. Todo mundo. A tendência é exatamente... Vai ter carro que não vai ter motorista. Imagina cobrador. É. Então, a tendência daqui para frente é isso. Exato. Eu acho que o que tem que fazer, o governador, de certa maneira, tocou nisso aí, mas de maneira contundente, é dialogar e ver um meio termo. Por exemplo, os carroceiros. O que se fez aqui? Se deu oito anos... Dez anos. Dez anos. Deu dez anos para que ele se adaptasse. Aí, nesse período, dá um curso, vão surgir novas oportunidades no próprio setor de transporte. Projeto do Sebastião Mello, que eu estava na veredora. O Sebastião Mello. Você sabe que eu não tenho visto formato sobre isso, mas... E também já desisti de comparar Brasil com os Estados Unidos, porque não é possível. É incomparável. Desde 1969, que eu vou aos Estados Unidos todos os anos, e desde 1969, não tem cobrador. Mas não tem cobrador. Mas aí, deixa eu estabelecer aqui a diferença. Qual é a diferença? Primeiro, lá, prevalece o princípio da boa-fé. Ou seja, a pessoa vai entrar e vai pagar o ônibus. Aqui já não sei o que aconteceria se não tivesse o comprador. Eu não sei. Entendeu? Porque é tudo, é todo mundo querendo levar a vantagem. Eu vou te dizer uma coisa. Tu te lembra do tempo dos bondes aqui em Porto Alegre? Ah, é. O pessoal entrava de um lado, quando vinha, como é o cara que ele dizia? Ele descia do bonde. Não, o cara cruzava, passava pelo carro e ficava andando de um lado para o outro do bonde para não pagar a passagem. Andava pendurado no bonde. Andava pendurado no milhão. Isso é um milhão de cinco. Me lembro disso aqui. Mas a gente... Em 95, eu estive na Europa, não tinha bombeiro. Nos Estados Unidos tinha um detalhe. A passagem é baratíssima. Era 50 centavos. Não, a passagem lá continua barata. A passagem de hoje lá é muito barata. É subsidiada pelo governo. Barato? É subsidiada. Lá é quase público. E todos os ônibus têm ar-condicionado. Lá é quase público. E em algumas cidades, que eu li outro dia, algumas cidades americanas, se puderam confirmar isso, o transporte é público e super barato. É subsidiado e é público. Agora, tu quer dizer... Não sei se fosse tu falar... Não, tu me falasse. Que tem... Já existe transporte que não tem motorista nenhum. Por exemplo, na Suíça, em Zürich, tem lá um trem lá que tu entras e não tem ninguém. Ele anda sozinho e tu paga se tu quiser. Tu tem que depositar lá o valor com cartão, com moedas e lá. E não tem ninguém. Em 1995, candidato, eu estive na Europa e passeei lá por vários países com carro alugado. Nos postos de gasolina, não tinha o bombeiro para atender. Não, é tu que põe. Também o posto tem. Não tem. Tu paga lá. Agora inventa. Tu paga e ele te diz qual é a bomba, dependendo do carro. Então, tu é a favor que aqui também seja assim? Não. Posto de gasolina, sim. Ah, sim. Pode desempregar o bombeiro. Não. Pode ser. É o mesmo princípio. Não, não. Quantos bombeiros tem no Brasil? Pode ser, pode ser, sim. Pode ser. Pode desempregar o bombeiro, cobrador, não. Não, só por um detalhe. Evitaria muito os assaltos que tem. Mas o Orbis também tem assalto. Não, não tem. Ah, não tem? Ah, tem. Mas é meia dúzia. Não, não. Tu tá sendo paradoxal. Não, não. Tá. Bombeiro pode desempregar, cobrador, não. Até o fim do programa ele tá do nosso lado. É. Mas lá nos Estados Unidos é assim. Tem carro que a bomba já é especial pra entrar no... Quando tu não bota a gasolina mais barata. Sem falar nas bancas de jornais. Dependendo do carro, é a gasolina mais cara. Então, tu já sabe que tem que ir na... Eu fui no mais barato. Eu não entrava. Aí fui lá reclamar. Não, não. O seu carro é aquela bomba lá, que é a mais cara. Quer dizer, porque o carro, a gasolina é especial pra aquele carro. E não tinha bombeiro lá. Tu mesmo você viu. Um cara fechado. Um cara fechado total com vidro. Só um cara. A prova de bala. Só um cara. Mas uma vez que nós estamos 200 anos atrás dos países desenvolvidos, né, tem que haver uma transição. Claro que tem que haver uma transição. Quer dizer, o exemplo das carroças é adequado. Quer dizer, tem que haver uma transição, porque tu vai fazer com aquelas pessoas. Então tem que fazer um treinamento e assegurar que eles vão trabalhar noutra função. Era o projeto dos cobradores. Eles vão trabalhar de tudo. É que tudo politizam tudo, né? Foi falado que seria desemprego em massa. É politizam as coisas. Esse é o negócio de politizam as coisas. Exatamente pra ver esse cara que tem. E aí tem o governador que ouve a conversa. Não, não, não. Só é um detalhezinho, ó. O governador vai aqui, ó. É um detalhezinho. Vou te dizer qual é o detalhezinho. Tem eleição esse ano. Por isso os vereadores fizeram o contrato de botar pra rua. Mas olha aqui, ó. São 6.200 votos. Não, mas racionalmente... Fora a família. Não, mas racionalmente... Fora a família. Fora a família. Vamos supor, tu tem o posto de gasolina. Tu tem ali aqueles funcionários. Aproveita aquela mão de obra em outra função. Qual função? Qual função? Bom, mas tem que haver um... Bombeiro, qual é o... Vai ser criado, vai ser criado. Mas eles sabem fazer uma opção de coisa. Tem que criar um sistema pra realocar a mão de obra. Quem que vai criar isso aí? O próprio setor, o próprio mercado. É muito fácil fazer o projeto. Eu quero saber aonde que eles vão trabalhar. Bom, enquanto isso, governador, vamos falar um pouquinho sobre a Aspecia, que é uma instituição privada e previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos, como transparência e responsabilidade. Com mais de 100 anos de trabalho e dedicação e reconhecida por sua atuação no ramo previdenciário, sempre inovando e desenvolvendo produtos que atendam as necessidades e proporcionem a tranquilidade aos seus associados. A Aspecia e Previdência, a certeza de um futuro absolutamente tranquilo. A Aspecia e Previdência também é uma das outras instituições gaúchas, das quais nós muito nos orgulhamos. É que uma empresa que cresceu, que cresceu, está hoje consolidada e exercendo um papel extraordinariamente fundamental na área de seguros. Vamos falar um pouquinho agora de vinhos. Gostam muito de vinho. O teu vinho é suave, né, Bernadoni? Branco suave, teu vinho. Branco suave. Pode comemorar as derrotas do índio. Eu estou esperando o que o amigo, né? Sim, agora deixa eu comer. Ou o espumantezinho também, certo? Deixa eu começar agora a Libertadores, que aí eu vou te encher de espumantes. Amanhã já vai começar. Muito bem. Olha aqui, você sabia que dá para curtir uma experiência única, visitando as principais regiões vinícolas da Europa, sem sair de Porto Alegre, Guvinatsky? Na Vinhos do Mundo. Vinhos do Mundo. Você faz um tour através de grandes rótulos e descobre novas possibilidades. Passe em uma loja do Vinhos do Mundo e viva estas sensações. Temos aqui na Cristóvão Colombo, R$ 14,93, está aí para vocês verem. Na Alameda Alípio César, R$ 203 e a minha loja lá, na Getúlio Vargas, R$ 11,35. A loja que eu frequento, a loja Vinhos do Mundo, tem um pessoal absolutamente preparado que sabe, o pessoal sabe receber e sabe te indicar o melhor vinho. O governador chega lá, por exemplo, aqui, olha, hoje o Interlação vai perder, eu quero, quer dizer, toda semana chegar lá. O Interlação ganhou e eu vou tomar um espumante. Eu quero esquecer e tal. Não adianta tu secar. E outra coisa é a seguinte, o governador, ele toma esse vinho e depois ele recorre ao quê? Ah, aqui, ó. A olina. Essência devida. Essência devida. Passou dos limites, o Interlação perdeu e tal. Isso acontece, o governador de remete ali, já contou várias vezes aqui. E aí se entope de olina, mas a olina resolve o problema dele. A olina é um auxiliar digestivo 100% natural com a eficácia comprovada que trata os sintomas da má digestão e há mais de 100 anos, outra empresa centenária que é do Rio Grande do Sul, devolve o seu bem-estar natural. Auxiliar digestivo 100% natural, medicamento com eficácia comprovada, trata os sintomas da má digestão e devolve o ânimo e bem-estar natural. E o senhor Bernardoni, isso é importante, quem toma a olina sabe que ela resolve todas as questões de má digestão. Bom, vamos agora falar no nosso supermercado. Aliás, tem muita gente que está voltando do litoral, mas muitas pessoas, viu o candidato Bernardoni, por causa da característica do gaúcho, ele vai no fim de semana e volta na segunda-feira. E tem pessoas que vão segunda-feira e voltam na sexta, para não ter tanto movimento na praia. Então, mesmo você que está viajando agora para o litoral, se resguarde, faça o rancho, coloque sua despensa em dia, comprando aqui no supermercado Zafari de Porto Alegre, para não ter aquela atrapalhação, aquela correria toda que acontece lá nas praias, porque elas recebem muitas vezes, 10, 20 vezes mais a população residente, nesta época do ano com os turistas, o pessoal que vai lá veranear. Então, compra aqui no Zafari, qualquer uma das unidades do Zafari aqui em Porto Alegre, será bem atendido, produtos de qualidade, preço competitivo, e você vai ter esse desafogo, vai poder descansar ainda melhor. Vamos à mensagem do nosso supermercado Zafari. Música Música Muito bem, 19 horas e 50 minutos faltam 10 para as 8 19 horas e 50 é o famoso 10 para as 8, né? Não Não é isso? Não Eu não disse o certo? Tu tem certeza? Fez pesquisa também Eu estudei sobre isso Outra sabedoria É uma outra forma Os caras não me entendem É uma outra forma de dizer que a hora é 10 para as 8, 19 e 50 Mas deixa eu te dizer uma coisa aqui O que? Escutei hoje na TV Eu ia fazer um comercial aqui Ah, então Não, vai, vai, pode ir Não, vai O senhor manda Eu sou educado Pode ir, meu amigo Olha aqui, ó O ex-marido do Gugu Hã? Como? O ex-marido do Gugu Também? Está exigindo metade da herança dele Também? Porque eles tinham uma união estável E ele tem direito a metade da herança Mas era mulher dele? Não, ele tinha um cacho Mas que nunca casou com o cara O cara acha que tem direito Porque ele há muito tempo E tem, e tem Estavam juntos E tem, e tem Parece que 5 anos Essa aí eu não estou sabendo Eu também não estou sabendo Mas ele tinha deserdado Ele tinha deserdado a mulher A mãe dos filhos dele É a mulher Que chama a Rose Que entrou com uma ação Querendo ser Até tu, Gugu É, o cara exigindo a metade Mas que confusão Isso deve ser só porque ele trabalhou Feito uma alucinada a vida inteira E deixou um bilhão de herança Ele trabalhou na Globo, né? Isso é o credencial da Globo Mas avaliado em mais ou menos um bilhão de reais A herança O patrimônio O patrimônio Bom, nós temos uma semana importante No mundo todo também, né? Claro, aqui no Brasil Nossos problemas Nossas, enfim Nossas questões todas Mas a eleição americana É importante Porque se trata Do maior país do mundo Mais economicamente Mais desenvolvido Certo e tal E a partir dele aí Muitas coisas se refletem No mundo inteiro E também, claro No Brasil Carlos Candiota Hoje, a Ioa, né? Que é o primeiro estado Em que há as prévias Hoje há as prévias Do democrata lá Leandro Aliás, tem dos dois partidos Só que Como o candidato Do Partido Republicano Ele já está determinado Que é o Trump Porque eles não vão conseguir derrubar Não vão conseguir Caçar o Trump É, 46% apenas da população Defende a caçação É, não se casam Eu vou dizer Eu assisti Não tudo Porque é uma chatice O discurso dos democráticos É uma chatice Sempre repetitivo Repetitivo Que ele Chantageou lá O presidente da Ucrânia O presidente da Ucrânia Já disse que não Foi pressionado A coisa nenhuma Mas a palavra Do presidente da Ucrânia Não vale nada Então os caras Incidem Aí depois Ainda assisti Agora As razões finais Dos advogados As defesas do Trump Aí voltaram Os democráticos Com a mesa Lenga-lenga Em tese Quarta-feira O Trump Vai ser absolvido E vai seguir adiante E hoje No estado de Iowa Tem as prévias As primeiras Eles chamam de cálculos Acho que a tradução Em português Até é a mesa Mas na verdade É uma reunião Do partido Para decidir Quais são os candidatos Mas o Partido Democrático É um monte E quem está liderando A pesquisa É um comunista Socialista Socialista Mas milionário Vai ser mais Bonzinho com ele Aquele Como é o nome do sujeito Me fugiu o nome dele agora Sander Sander Bernie Sander Bernie Sander É É assim É um idiota Agora esse mundo Está virado mesmo Tem quatro candidatos lá Um deles É gay Apresentou o marido Na hora que ele está Descursando Trouxe o marido Para o palanque Mas isso não vai nem notícia Esse é o meu marido Aqui Mas aqui O cara não tem vergonha Na cara Mas isso não vai mais notícia Isso aí já faz parte Não, não Pelo amor Já tem outro Tem o primeiro ministro aí Que vai fazer Entre quatro paredes O primeiro ministro da Suíça Leva para os jantar Isso aí é normal Não tem problema nenhum Não é normal Normal para ti Não Para mim não é normal Para mim o homem que dá Que quer dizer Que anda com o homem É aqui ó Eu não concordo Não é normal Não é normal Desde que o mundo é mundo Deus quando fez o mundo Fez o homem e fez a mulher E ponto final Agora desvirtuaram Aí gostaram Experimentaram Eu graças a Deus Não passou pela cabeça Experimentar Todo aquele que experimentou Não deixou de dar Aqui ó O telespectador disse Poxa Vocês agora tem que Aproveitar Essas especialidades Do Bernadone E colocá-lo como Aqui Como comentarista de gênero Olha aí que legal Imparcial Totalmente imparcial Olha não sou comentarista de gênero Eu sou contra Que vai fazer a sacanagem deles Entre quatro paredes Aí tu pode fazer o que tu quiser Mas não fica Se esfregando Apresenta Para um Povarel Estou te apresentando Meu marido Aqui ó Ah vai pro diabo Que te carrega Agora Tu sabe Essa história Tu sabe Essa história Eu estou lendo um livro Eu falei para o governador Que terminei de ler Essa semana Do Trump Ele contando a vida dele Ele é um cara fantástico Ele é um cara Espetacular Ele assim ó Eu já contei essa história Na televisão Ele O pai dele é o Fred Trump E fazia lá no Como é no 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 Mas ele já era milionário Mas ele fazia É tipo aquelas casas Que tem aqui o Família Como é que é o Minha Casa Minha Vida Minha Casa Minha Vida Casas populares No Queens E no Brooklyn E aí o que acontece O Trump com 13 anos 14 anos Ele ia Queria ver as obras do pai Ia para lá e tal E chegava para o pai dele E disse Olha eu quero um dinheiro Para ele Um dois, três guris Para comer lanche Não tu vai Conquistar o teu dinheiro E aí o que ele fazia Não tinha alternativa Ele pegou e começou A juntar garrafa vazia Para vender garrafa Vendia garrafa Aos 13 anos 14 anos E aí ele dizia assim ó Me acusam Que eu sou Que eu só adoro dinheiro Adoro dinheiro Mas o problema é o seguinte Eu adoro negócios É que com os negócios Vende o dinheiro Aliás Uma das características Que eu mais admiro Nos americanos É o espírito De competitividade Porque se não houver Espírito de competitividade Ninguém progride Ninguém avança De prosperidade Sim, sim No bom sentido Claro A competitividade Para massacrar Mas é para progredir Para trazer prosperidade E quantos empreendimentos Nos Estados Unidos Saíram dessa competitividade Tipo o Henry Ford Uma série de outros aí Essas próprias Fast food McDonald's Big Burger Tudo foi pelo espírito De competitividade Mais do que isso ainda É aquela perseverança A perseverança Toma um tombo Não tem problema Levanta vai de novo A explicação Está muito no livro Considerado Tu deve saber disso aí No século passado O livro mais importante Do século passado Foi considerado Por todos os intelectuais Do mundo inteiro Chamava-se A ética protestante E o espírito do capitalismo De Max Weber E ali Os americanos Incorporaram Todas as questões Quando houve a ruptura Do catolicismo Que era contra o lucro Contra a riqueza Contra o dinheiro E Lutero Desvinculou E fez com que Essa semente Se espalhasse Pela Inglaterra Em primeiro lugar Depois teve a revolução Industrial na Inglaterra Não foi por razões outras E esse espírito americano É o espírito do protestantismo Vocês três São de acordo Que o Trump Seja reeleito Claro Seja o nosso presidente Mas agora Porque Quando é eleição Os três aqui Mandaram contra Eu tenho que reconhecer Eu tenho que reconhecer Que o Bernardoni Foi o primeiro O Bernardoni Foi o primeiro A defender Bolsonaro Foi o primeiro A defender Tirar dele Essa aí Porque foi ele Não dá pra tirar dele Não Foi só ele O mais impressionante É O primeiro colocado Até agora Nas pesquisas Do partido Democrata É o Bernie Sanders Que é um Socialista De esquerda Bilionário Lula livre Bilionário Bilionário No Brasil não tem democracia É comunismo Mas é bilionário Em segundo lugar Vem Elizabeth Warren Que é outra Esquerdista É maluca Eu acho que ela é maluca Democrata também Democrata Não Eu tô falando Da Ela é Tu viu o jeito Dela se apresentar Ela é maluca É uma coisa séria Aí o terceiro É o vice do Obama Ela é mais maluca Que a Maria do Rosário O terceiro A Maria do Rosário Não tem É normal Em relação a essa mulher Agora tá correndo Por fora Agora O ex-prefeito Nova York Que é o Bloomberg Acho que é Michael Bloomberg Michael Bloomberg Que é outro Bilionário Então Se ele ganhar As prévias Porque ele era Republicano E partiu E mudou de partido O que é muito raro Lá Nos Estados Unidos E Agora Ele teria condições Não sei como é que vai ser Quando é que ele vai entrar Na Porque ele não tá nem fazendo parte Da pesquisa Por enquanto Não sei se hoje Ele vai participar do debate Muito bem Vamos ver Vamos falar um pouquinho Sobre a auxiliadora predial Simplificar a sua vida É o nosso melhor objetivo A auxiliadora predial O Govinazzi Está lá em São Paulo Ela lá tá conquistando O mercado paulista E cada vez mais Se consolidando Dentro do mercado Extremamente competitivo Mas A auxiliadora predial Tem o seu DNA A competição Bom gerenciamento E a eficácia Na busca de resultados Com lucros cada vez melhores Para os seus associados Então A auxiliadora predial Carteira de clientes PHD Pelo segmento de aluguéis Todas as garantias Para os proprietários E por isso Que o mercado de imóveis Aqui, aliás No Rio Grande do Sul Segundo as últimas estimativas Começa a dar Um grande salto Falando em mercado de imóveis Vamos falar sobre O Fly Studios Lá na Ipiranga 8339 Que é da Algair Engenharia Uma empresa gaúcha também Que se especializou Em obras de qualidade Obras de estilo Moderno E traz aí Toda uma arquitetura Diferenciada Com produtos De qualidade Para nos orgulhar muito O empreendimento Da Algair Engenharia Possui um acabamento Diferenciado Em todos os sentidos Bicicletário Salão de festas Eco-working Espaço fitness Lavanderia Horta urbana Esses são alguns Dos seus diferenciais Paredes Pisos Esquadrias Portas E tubulações Com tratamento acústico Proporcionando Maior conforto E qualidade E tranquilidade Aos seus moradores Últimas oportunidades Para fazer parte Da família Fly Não deixe passar Mais tempo Faça o contato Telefone 33 39 12 50 Ou então Se você quiser E preferir Contate a sua imobiliária De confiança E ela fará Então esse Esse meio campo Entre você E a Algair Engenharia O importante É você Fazer parte Do Fly Studios Lá na Ipiranga 83 39 Que é Um local Uma região da cidade Que mais cresce Cheia de atrativos Não só de Viários Mas também De comércio Indústria E enfim É realmente um lugar Extraordinariamente Bem localizado Pela Algair Engenharia Para levantar O Fly Studios Lá nesta Ipiranga 83 39 No lado direito De quem vai Logo depois Da Cobase Cobase que está ali Na frente do supermercado Zafari Em boa companhia Boa companhia E por falar Em Cobase Atenção O Tony Blair Eu sempre faço O Tony Blair Sabe que o Tony Blair Assiste o programa Simônio um grande abraço O Tony Blair Assiste o programa O Tony Blair Que frequenta a Cobase Em Canuas Com 34 anos De liderança No varejo pet A Cobase É pioneira No conceito De shoppings Para animais No Brasil Agora 75 lojas Em todo o país E também Várias em Porto Alegre Aqui temos 5 lojas Em Porto Alegre Seu formato inovador Oferece Uma experiência única De compra E aproximação Ainda maior Entre as pessoas E seus animais De estimação É uma excelente opção De lazer Para toda a família Olha os animaizinhos Os pets Que realmente Se deliciam muito Lá com a Cobase Que você Não deve perder Que leva o seu pet Lá faz amizade Com os outros donos De pet Enfim É uma família Que acaba se Integrando E se aproximando Cada vez mais Venha para a Cobase E viva Essa experiência Cobase O shopping Do seu animal Muito bem Tu viu Tu que gosta de avião Tu viu o avião Que levantou o voo Acho que foi em Roma Teve em Madrina Uma pane Deu uma pane E ele pediu para voltar Ele ficou girando Em volta Durante quase 6 horas Para diminuir o peso E poder coisar Para gastar a gasolina E aí desceu Desceu direitinho Geralmente isso acontece Quando dá pane No trem de pouso Foi no trem de pouso Normalmente era no trem de pouso É porque quando ele decola Ele decola muito pesado Se ele pousa pesado Estoura os pneus Pode até não conseguir pousar E a faísca que dá com atento É o peso realmente Quando levantou o voo O pneu voou longe Agora aquilo ali Tem uma engenharia toda De ângulo De chegada Ângulo e tal Peso Ventos e tal É muito difícil O avião não é questão Da subida O problema do avião É a descida Esse avião tem dois motores Um pifou E ele ficou Ah porque um pedaço Da boate Acertou na turbina E ele ficou voando Só com um motor Que habilidade Caramba Bom nós temos que falar Também o seguinte Nós estamos nos aproximando Do final do programa Daqui a pouco Mas a grande verdade É o seguinte Nós estamos Estamos recomeçando O ano agora Estamos começando o ano Estamos recomeçando A atividade A perspectiva é boa Para a economia Todo mundo sabe Os empresários Estão satisfeitos Felizes O desemprego está caindo Vai muito moderadamente Mas está caindo E de qualquer maneira Se a notícia é boa Há notícias que preocupam O STF voltou A trabalhar Gente E o Congresso também Eu não sei O que que preocupa mais O problema é ele ficar Ele nem queria O que ele veste trabalhar É melhor ele ficar Sem trabalhar Eu gostaria Que essas férias Fosse por oito meses Acabou Segurança jurídica Acabou Segurança jurídica Não tem mais Quem é que dizia Que no Brasil Até o passado É imprevisível Eu não me lembro Quem é que dizia isso Mas era um Algum gênio Algum gênio Não era o Roberto Campos Ou alguém desses No Brasil Até o passado É difícil de prever Então a insegurança Agora Uma digressãozinha Para falar do Super Bowl Que foi ontem E teve aquele show Espetacular No intervalo Eu não entendo nada Daquele jogo Ainda vou tentar aprender Mas eu não consegui Eu sei que os caras Em cinco minutos Eles montaram um palco Com luzes Com isso Com aquilo E apareceu lá A Shakira E logo depois A J-Lo A Jennifer Lopes E fizeram um show Espetacular Com fogos Com isso Com aquilo Em cinco minutos Aí terminou Cinco minutos depois Zoom E já estava o jogo De novo Meia hora o show O show foi meia hora Mas a montagem Desmontagem É a coisa assim Um relâmpago Mas eu estou impressionando E tu sabe que elas Se apresentam de graça Isso aí Está valendo Descobrir Elas não cobram nada Porque o programa Esse é o mais Televisional do mundo E elas ganham Uma exposição Gigantesca Então elas se apresentam De graça Até porque elas não estão Precisando de dinheiro Porque cada uma delas Tem uma fortuna Bem parecida São com os artistas brasileiros Daqui Daqui que é o Leigh Rouanet E um detalhe O Leigh cobram de graça E um detalhe Esse time que ganhou Fazia 50 anos Que não ganhava Foi espetacular Eles viraram o jogo Estavam perdendo 20 a 10 E ganharam 31 a 20 Foi espetacular Foi espetacular Esse time Eu gostei porque Estava com Um fardamento Do internacional Ah sim Vermelho Vermelho Todo vermelho Aquilo era o ferro carril Todo vermelho Aliás um abraço Um abraço Pessoal de Uruguaiana Que está assistindo O programa aqui Já temos Fieis Telespectadores Em Uruguaiana Em várias cidades Do interior do estado Grande abraço Meus conterrâneos De Uruguaiana Que estão firmes Aqui na atividade Claro a reclamação De vocês todos Nós concordamos também Chama-se Ayrton Bernardoni O cara não quer Querem ter o pescoço Como aqui não perdoa Nada do Bolsonaro Lá não perdoa Nada do Trump O time O time vencedor É o Kansas City Que é a cidade de Kansas Já fui várias vezes A Kansas Tenho amigos lá E o que acontece A cidade de Kansas Fica no meio Tem de um lado Ela é Kansas City Kansas No estado de Kansas E a outra metade Da cidade É no Kansas City Estado do Missouri E ele Cumprimentou Como se fosse Do Missouri Pronto Não é que Confirou mesmo Caiu o mundo Em cima Mas falar em Bolsonaro Candidota O presidente Bolsonaro Mandou trazer Os cidadãos brasileiros Que estão lá Na China Justamente Naquela região Onde tem o epicentro Da questão Do coronavírus Eu achei interessante Fazer isso É um resgate Na verdade Dos nossos E eu fiquei sabendo Que não tinha uma legislação Prevendo isso Tu imagina Que o país Não tinha Eu escutei O ministro da saúde Dizendo o seguinte Eu acho que o maior problema Não era nem a questão Da legislação É a questão Da quarentena Sim que tem Que tem a quarentena A preocupação dele É justamente Traz o cidadão Para cá Sabe-se lá Se a pobre criatura Está Aí eu acusar ele De ter feito isso Aí eu acusar ele Justamente Que o coronavírus Entrou por causa Do Bolsonaro Ele entrou hoje Com um projeto Uma medida provisória Regularizando isso aí Vai ter Vai ter Quarentena Para todos Vírus Que aparecer no Brasil O Alto Lombro Já disse Eu escutei A entrevista Do ministro da saúde Mandetta Que foi muito bom Sim E que ele disse o seguinte Que eles precisavam Dessa legislação Porque poderia acontecer O seguinte Não eu não vou O cara entra lá Consegue uma liminar Sai da quarentena Contamina 200 caras Já vem no avião Contaminando Então já é um problema Porque inclusive Eles tem que estar Muito organizados Porque quando eles chegarem No Brasil Eles tem que ir Para a quarentena Separados Separados Porque senão Um pode contaminar o outro 14 a 21 dias separados E aí Se aí Aparece um PT Da vida Para entrar Com um mandato De segurança Porque eu não quero ficar Ou fulano Não vai ficar E aí E aí Esse Supremo Tribunal Dá a liminar Pior que não Pois é Dá a liminar O dia está em pé Aí eu fico torcendo Que o vírus esse Pega na família dele Entendeu? Olha aqui Um outro assunto Vamos fazer um comercial agora Que eu quero tratar E começando Falando com o Claudio Cadiota Que tem essa experiência Muito maior do que nós Em que? Mais que vocês Não Com certeza tem Só faz pesquisa Só faz pesquisa Sobre a hora Não deixa a gente falar Nem o âncora Deixa o cara falar Olha que pessoal Meu querido É sexta-feira Hoje é segunda Começando assim Está bravo o troço Olha aqui O negócio é o seguinte Os aviões O avião vai cá Para a higienização Dentro dos aviões Eu quero A tua opinião sobre isso Porque eu vi um técnico Dizendo que O pior lugar Para uma pessoa ter É dentro do avião Ela transmite Imediatamente Para todo mundo Então esse é um assunto Depois do nosso intervalo Olha aqui Com 47 reais Você não contrata Uma palestra Motivacional Mas contrata Um plano de saúde Govinas Pois é Empresarial do CCG E mantém seus funcionários Sempre motivados Nós sabemos que Muitas empresas Fazem isso até como Uma isca Para trazer o funcionário O funcionário gosta Porque ele vai ter lá Um plano de saúde E vai ter amparado Ele e a sua família Ligue para 32 87 92 20 E contrate planos A partir de duas pessoas Centro Clínico Gaúcho Olha, não tem nada Melhor do que o cara Está amparado Sobretudo com um momento De repente Está um problema De repente A doença Não diz a hora Que vai chegar O momento certo E aí você tem Um plano de saúde Garantido lá No Centro Clínico Gaúcho Que tem esta mensagem Aí para nós Vamos lá Abra não existe sozinha E o Centro Clínico Gaúcho Só pode dizer o quanto é grande Pois só dentro dela Cabe tudo o que somos Temos mais de 1.500 funcionários Em mais de 20 unidades Da rede própria Realizamos mais de 1 milhão De consultas por ano Entre rede interna E externa São mais de 175 mil clientes E mais de 6 mil pacientes No programa de medicina preventiva Mas o que é mais importante Temos você Centro Clínico Gaúcho Cada vez maior Cada vez mais perto Vamos ver se você quer Informação e formação De qualidade Temas sociais Políticos E econômicos Onde é que encontramos? Temas sociais Políticos E econômicos Pugina Consulta o blog De Percival Pugina Claro Em conservadores e liberais O blog Percival Pugina Pugina.org Pugina e seus colaboradores Proporcionam conteúdos Te peguei nessa Quase Eu estava desatento Proporcionam conteúdos Com texto Imagem e vídeo Para seu esclarecimento Sobre questões Da atualidade nacional E internacional Milhares de brasileiros Diariamente acessam O blog Pugina.org Eu também faço Porque realmente A gente precisa ser Bem informado E o Pugina É um camarada muito atualizado E tem uma equipe Lá de pessoas também Conservadores e liberais Que eu acho que o Brasil Está precisando disso Para destravar E ser um país Desenvolvido Afinal Vidrobox A qualidade do vidro Está aqui desde 1971 O primeiro ano Do campeonato brasileiro Lembra Atlético Mineiro Campeão 1971 O ano que vem Da Porto Alegre É E lá começou O vidrobox O vidro que foi descoberto Pelos finícios Há 2700 anos Ante Cristo Da história toda E que hoje É um grande diferencial Das construções Vidros temperados Elaminados Curvos Planos Lisos Impressos Em vidraçamento De fachadas Fachadas maravilhosas Hoje Usando o vidro Tem prédios Extremamente lindos Maravilhosos Estava falando do Trump O Trump é dono Dos edifícios mais lindos De Nova York Na década de 60 Nova York Estava na maior crise E o Trump É que levantou Nova York Deu autoestima Criou emprego Os maiores edifícios De Nova York Ele tem lá O cassino Ele tem o Trump Tower Ele tem o triplex Não é do Lula dele O triplex Olha É o maior Dentro do Lula É o maior Ele não tem mais O cassino Ele diz nesse livro Assim que Jamais vai Tem Não tem Jamais ter alguém Com o apartamento O tamanho do apartamento Dele com a vista Que tem Lá em Manhattan Sim É o espetáculo Então tá Agora hoje Pra tu entrar no Trump Tower Tu tem que passar Pra aqueles detectores Que nem no aeroporto A maior atração turística Continua Tem um Empire State Lembra Que foi uma das coisas Que ele passando A viu Não vou fazer uma Melhor que um Empire State Enfim Então olha aqui Vidrobox A qualidade do vidro Está aqui Estamos nos aproximando Do final do programa E Essa questão toda Do coronavírus Ainda Vamos ter um debate Hoje aqui no programa Cruzando as conversas Exatamente sobre esse tema Se você quer se atualizar Terá médicos aqui Que vão falar Sobre esse assunto aí Bernadone Alguma novidade Mais Para o final do programa Não tem novidade A única novidade É a nossa vitória Amanhã Entendeu Lá no Chile E a derrota Do Grêmio Para o esportivo Agora Daqui a pouco Daqui a pouco É Que legal Aí sim É uma noite maravilhosa É um vinho hoje Outro vinho amanhã Não É espumante É espumante Querendo o mal Do futebol gaúcho Não vem o cara torce Contra o futebol gaúcho Mas para tomar o espumante Não basta o Inter ganhar O Grêmio tem que perder Tem que ser dois Só para entender Eu tomo dois Ele comemora mais Quando o Grêmio perde Ele comemora mais Quando o Grêmio perde E aí O Combinato Eu acho que assim O presidente Bolsonaro Ele fez uma espécie De desabafo Que é muito interessante Em relação ao preço Da gasolina O presidente Bolsonaro Falou o seguinte A terceira vez Se não me falha a memória Foi isso que ele disse Que a Petrobras Reduz o preço Mas não chega na bomba Por que que não chega Na bomba da gasolina Porque não tem concorrência Não, mas não é isso Ele fez uma coisa Imposto Exatamente Foi aí que eu quero chegar Ele disse isso Que a culpa é dos governadores Dos estados Em função das alíquotas Que não reduzem Até ao contrário O aumento Eu não sei se é Só a questão Dos governadores Também não tem A questão lá Dos próprios Postos de gasolina Enfim Porque uma coisa Me chama muito Atenção No próprio Rio Grande do Sul Tu sai daqui De Porto Alegre Vai ali na região Da Vale dos Sinos A gasolina É bem mais barata Que aqui Sempre foi assim Por que que sempre foi assim Tu atravessa O Mampitube Em Santa Catarina A gasolina É bem mais barata Que aqui Por que que isso acontece Se o preço É homogêneo Para todo o país A única coisa Que me difere De um lugar Para outro É o transporte O imposto é menor Em Santa Catarina Sim Mas então Então tem que haver Realmente alguma coisa Esses valores Que são reduzidos Pela Petrobras Elas tem que chegar Na bomba de gasolina Tem que chegar No nosso tanque de gasolina Senão realmente Não tem graça nenhuma Então o presidente Fez um desabafo Não até Eu entendi assim Nem tanto quanto Presidente Mas mais como Consumidor mesmo Que nós somos Mas diz que tem assim O cara sai da Petrobras Da gasolina Vai para uma Para uma Distribuidora Para uma distribuidora Anda 300 quilômetros Para voltar Para voltar Para botar Para botar na bomba De gasolina É uma questão De logística Isso é mais caro E esse O ICMS Que é cobrado Na gasolina É a maior fatia Do governador Tu acha que vai abrir mão? Mas mesmo assim Não vai abrir mão não O alíquota Fica 18% E há uma redução Lá na Na Origem Essa redução Mesmo mantendo o alíquota Ela tinha que se repetir Aqui no consumo E não está se repetir Mas sai a 1 e pouco Sai por menos de 2 reais Lá na refinaria Custa menos de 2 reais Aí tu Essa questão Essa questão Que vocês colocaram Bernadoni e tu Elas Elas Acabam nos encaminhando Para o que? O grande problema No Brasil Chama-se Estado É o Estado É o peso Esse é o problema Então não adianta Você tem que privatizar tudo Esse é o problema E essa questão aí toda Enquanto não se resolver Então não tem como Não tem como O país se desenvolver Se nós tivermos O Estado Que é um Leviatã Que essas pessoas Esses políticos Nós sabemos Hoje Agora Prenderam Deve estar sabendo O promotor Aquele que prenderam O cara recebia 60 mil 60 mil por mês Por mês E promina Para poder Projeto não andar E aprovar projetos Processo escanteado E tudo Os caras não tem vergonha E os caras Continuam Foi preso hoje Mesmo assim Com um ano O Bolsonaro Dando uma dura E não tendo corrupção No governo Ainda Fora do governo Tem isso aí É que ainda tem que voltar A prisão em segunda instância Que por enquanto Está suspenso Agora está tranquilo Que é uma aberração total O único país Que tem 145 instâncias Porque Não é só Quatro instâncias Que já é um absurdo No Brasil Tem Tem dez instâncias Que tudo tem Onde escreve Não termina nunca Ontem eu vi uma matéria Da Da fraude Das carteiras De habilitação Para Pseudo Portadores De deficiência E sabe quem é Um dos Dos Fraudadores Três médicos Um pai do Funaro Aquele doleiro Que está preso Pai dele É de família Então É por isso É por isso Que essa inflexão Que o Bolsonaro Deu Está contradizendo Está contrariando Muita gente Esses que se lucruentavam Até agora É por isso Grande parte Da antipatia Que é transmitida Contra o Bolsonaro É exatamente Dos interesses Contrariados Ele está fazendo Aquilo que o O Peter Durk Dizia Que administrar Bem É contrarar Poderosos Interesses Ele está fazendo Isso Esse é o problema No que ele montou Ministério Sem lotear Claro Ele arrumou Já deu O que ele está fazendo Cortar a mamata Da Da Le Rouanet Que os caras da Globo Lá E os outros artistas Isso matou ele Artista E coisa Benadoni Aqui faturavam Aqui ó Chega lá O cara liberava Na hora 2, 3 milhões Uma boa noite Dorme bem Grêmio 2 a 0 Benadoni Obrigado 2 a 0 Pro Grêmio Já está 2 a 0 Governante Obrigado pela tua presença Já está 0 a 0 Pro Grêmio Claudio Conteado Um grande abraço Um abraço Obrigado a você Telespectador Pela fidelidade Aqui aos 27 anos Do Atividade Amanhã Um novo encontro Com vocês 19 horas Nessa terça-feira Lá